Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer o estudo da língua falando sobre as terminações INHO, ZINHO e IÃO. Nós vamos fazer as páginas 14, 17 até a sétima questão do livro Ângulo. Então turminha, vamos aí na página 14, no estudo da língua, com as terminações INHO, ZINHO e IÃO. No poema visual da Níri Ribeiro, que lemos em classe, aparece esta palavra, cavalinho. Essa palavra não tem o mesmo significado de cavalo. Por que será? Vamos conversar e refletir sobre esse modo diferente de escrever certas palavras. Na questão 1, pense na diferença de significado entre as palavras que terminam com INHO ou ZINHO e as que não têm esse final. Por exemplo, cavalo, cavalinho, carrossel, carrosselzinho. Agora diga, qual a diferença entre um cavalo e um cavalinho? E entre um carrossel e um carrosselzinho? Então pessoal, quando a gente escuta essas palavras com final INHO e ZINHO, dá a entender, por exemplo, aí do cavalo, que é um cavalo pequenininho e um carrossel pequeno, né? Dois, agora vamos pensar nessas palavras que terminam com ã e ZINHO, cavalão e carrosselzão. O que essas terminações indicam nas palavras? Aí já indica, dá a entender para a gente que o cavalão é um cavalo bem grande e o carrosselzão também é um carrossel bem grande. Na página 15, na questão 3, ouça as palavras que o professor vai dizer e acrescente a cada uma as terminações INHO, ZINHO, IÃO ou ZÃO. Filho, filhinho, filhão. Anel, anelzinho, anelzão. Carro, carrinho, carrão. Motor, motorzinho, motorzão. Cabelo, cabelinho, cabelão. Livro, livrinho e livrão. Ouça agora estas frases. Filhinho, você já está quase do tamanho do papai. Meu filhão acabou de nascer. É bonito como um pai. As palavras filhinho e filhão, nesses dois exemplos aí das frases, não indicam tamanho. Apesar de serem terminadas em INHO e INHÃO. Essas palavras indicam carinho, afeto. Por exemplo, na palavra, na segunda frase, meu filhão acabou de nascer. Se ele acabou de nascer, ele é um bebezinho. Mas o pai usou a expressão filhão, né? Essa é terminada em A, ó tio. Não quer dizer que ele é um filho grande, né? Quer dizer que ele tem muito carinho pelo filho que ele acabou de ganhar, né? Então, vamos continuando aí. Dê um exemplo de outra palavra terminada com INHO ou comÃO, que indicam afeto ou carinho. Essa resposta, ela é uma resposta pessoal, tá? Mas a tia colocou duas frases aí possíveis de resposta. Por exemplo, mãezinha, eu te amo. Que mãezinha aí é o carinho, né? E meu pai é um paizão. Também, um paizão aí se refere ao carinho. Quer dizer que ele é um ótimo pai, né? Número cinco. Leia as frases. Assisti a um filminho bem ruim. Menino, tira o pezão de cima da cama. As palavras destacadas indicam tamanho ou desaprovação. Nesse caso aí, tá indicando desaprovação. Vamos lá, pessoal. Na página 16, tá escrito assim. As terminações INHO, ZINHO,ÃO e ZÃO. Para indicar o grau diminutivo, acrescentamos INHO ou ZINHO ao final dos nomes. Por exemplo, cachorrinho, bonezinho, bichinho. E para indicar o grau aumentativo, acrescentamos AN ou ZÃO ao final dos nomes. Exemplo, cachorrão, bonezão e bichão. Com essas alterações, os nomes poderão indicar tamanho maior ou menor. Pode indicar também afeto e satisfação, como foi o caso lá da tela anterior, né? A gente falando do paizão e da mãezinha, por exemplo. E pode indicar também desprezo e insatisfação, como foi também o caso lá do filminho e do pezão, tá? Quando os nomes não estão nem no grau aumentativo, nem no grau diminutivo, nós dizemos que eles estão no grau normal. Por exemplo, cachorro está no grau normal. No aumentativo, cachorrão. No diminutivo, cachorrinho, tá? Boné está no grau normal. Aumentativo, bonezão. Diminutivo, bonezinho. Bicho, tá no grau normal. No grau aumentativo, bichão. No grau diminutivo, bichinho. Na página 16, sexta questão. Leio o poema a seguir e depois faço o que se pede. Semelhanças ou lembranças? Maçã parece com Eva. Banana com chimpanzé. Jabuticaba é o focinho geladinho do cachorro. A jaca é o hipopótamo que parece tanto, não é? Letra A. Escreva as palavras no grau diminutivo. Maçã, maçãzinha. Banana, bananinha. Cachorro, cachorrinho. Jaca, jaquinha. Página 17, a letra B. Releio os versos. Jabuticaba é o focinho geladinho do cachorro. Agora, reescreva os versos passando a palavra geladinho para o grau normal. Então, vai ficar jabuticaba é o focinho gelado do cachorro. Nem todas as palavras terminadas em inho e zinho estão no diminutivo. Por exemplo, espinho, caminho, tem também carinho, né? Elas não estão no diminutivo. Elas são escritas mesmo com a terminação inho, tá? Qual palavra do poema termina em inho e não está no grau diminutivo? Contorne no poema. Então, a tia já contornou aí a palavra focinho. Ela termina em inho, mas não está no grau diminutivo. Ela é escrita assim mesmo, tá? Na sétima questão, há palavras que terminam com um, mas não indicam tamanho grande. Marque somente as palavras que indicam tamanho grande. Então, dedão a gente pode marcar. Coração não. Coração já termina com um, né? Mas não indica tamanho. Cabeção a gente pode marcar. Canecão também. Fogão não. É a escrita da palavra mesmo. Ela termina com a otil mesmo, né? E garotão a gente também pode marcar. Pessoal, eu preciso que vocês façam esse livro mesmo, o ângulo, tá? A página 23 e a página 24 até a quinta questão, tá ok? Por hoje é só, pessoal. Um beijo, se cuidem e até a próxima.